O que aconteceu? 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 Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber o porquê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo! Legal. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Se ele ficar perto de nós. É, é claro. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Não, tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Minha nossa. Do lado de fora mesmo. Por aqui. Não faço nenhuma notícia. Quando der o sinal, nós corrimos. Sinal, corriga. Entendi. Fica longe dessas ruas. E aí. Ela, vamos ter que corrigir agora. Tá pronta? Claro. Não tô. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada aqui. Tenho certeza que eles vieram por ali. Se não nos derem outra ordem, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Cuidado, Jovem. Cuidado, Jovem. Você viu isso, Cedrata? Apareça! Tá vendo algo? Nada, por exemplo. Como tá lá na frente? Até agora tudo bem. Porra! Aqui! Fica eles! Não! Não! E aí, porra! E aí, porra! Estou desculpando, desculpando. Já vamos acabar. Espera. Merda, baixe-se. Vai, vai! Sérgio, veja os instaladores chegarem. Podemos passar por aqui. Aqui embaixo. Ok, vamos. Vamos sempre. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos dez. Ah, calma. Merda! Eles estão aqui com a gente. Tenta te extrair eles. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Quem está aí? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Teste, você sabe ir para que lado? Espera, vamos ver para onde isso vai. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está torto, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Tudo bem. Estamos seguros? Não. Ainda estão aqui. Olha, para um pouco para respirar. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Teste, por aqui, por esse câmbio. Acho que podemos passar por aqui. Espere, espere. Nossa. Vou voltar para a parede. Vamos. Beleza, já foram. Olha, então... Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene... Disse que eles têm... Uma área de quarentena própria... Com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes na Teste. Ah, e então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Teste, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Nossa. É assim que esses prédios são de perto? Isso é tão alto. Então, o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das ruas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Funcionou. Por um tempo. Ah, o que diabos foi isso? Cass, você ouviu isso? Perda. Vamos lá. Por aqui. Encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Ei, Tess! Estou indo. Ele foi esquartejado. O cadáver é fresco. Isso, é ruim. É, pode ser. Vamos sair daqui. Ah, mais um. Merda! Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador. Troca. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. E então eles são... cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Eles? Como morcego. Se ouvir um estalo, se esconde. É o que acham você. Merda. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo muito bem. Me ajude aqui. Childe! Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Merda. Ah, isso foi intenso. Falou e disse. Toma. Cobre essa ferida. Valeu. Muito bem. Legal. 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 Hum... Vamos sair daqui. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Ellen. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, grandão. Vamos. Ok. Tá certo. Estaladores? Merda. Vai, vai, vai. Passa. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tá, vamos. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Quando vamos sair desse lugar? Vamos ver. Marlene pensa que você é imune? Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectados na zona. Sim, eu fugia. Estava no colégio interno militar. Você fugia? Sabe, pra explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei-me infectado. Esse lugar é completamente coerido. Como você entrou? Eu... Dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Entendi. Estava com Marlene quando foi mordida? Não. Eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Playstation 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 Tchau.